Olá, como vocês podem perceber por esse sol, e aqui ó, os casacos todos na mão, não estou mais na Antártica nem no Chile, de volta para o Brasil. Ainda não chegamos em casa, mas esta é a última etapa. Pousamos em Pelotas, onde vamos devolver Andain, naquela roupa especial que pegamos aqui para utilizar na Antártica e proteger do frio. Agora é devolver Andain, embarcar novamente no Hércules e partir para a base aérea do Galeão, onde tudo começou. Está chegando ao fim o diário de bordo e a missão foi cumprida na Antártica. Até uma próxima viagem, gente!